O nível do rio Pindaré começou a subir e nesta época do ano é preciso tomar alguns cuidados para evitar os afogamentos. E nós viemos até o quartel do Corpo de Bombeiros de Santa Inês saber quais são as principais orientações para que isso não venha a acontecer. Ao meu lado está o comandante aqui do Corpo de Bombeiros de Santa Inês, o capitão Silva Filho. Capitão, é preciso tomar cuidados justamente para evitar esses afogamentos. Exatamente, nós estamos aí no início do período chuvoso, com o início do período chuvoso a gente vem aí com o aumento do volume das águas. E é importante que as pessoas sigam todas as recomendações no sentido de prevenir que esse tipo de acidente venha a acontecer. As principais causas de afogamento geralmente vão se dar pelo abuso de confiança. Pessoas que, cheias de muita autoconfiança, insistem em tomar banho naquelas regiões que não são adequadas para banho no rio. É necessário que a gente sempre reforce aquela recomendação de que água no umbigo, sinal de perigo, evitar ir para aquelas áreas que são mais profundas do que isso. E principalmente, observar que no início desse período chuvoso, começam a se soltar muita vegetação, muitos galhos que estão ali presos no fundo, começam a se soltar e são levados pela correnteza. A própria correnteza em si aumenta bastante. Então, todos esses fatores vão ser potenciais de risco que venham a aumentar a possibilidade de que aquelas pessoas possam ser acometidas de algum afogamento. Então, é importante que se observe todas essas questões. Há uma preocupação ainda maior com as crianças? Exatamente. Os pais que, porventura, levem seus filhos para tomarem banho ou para qualquer atividade próxima ali do rio, há necessidade de que eles tenham uma atenção um pouco maior, ainda mais cautela, porque a gente sabe que são pessoas ali que não têm aquele senso crítico de conveniência. E aí podem estar ali se lançando na água e estarem expostos a todos esses perigos. Consumir bebida alcoólica e utilizar do rio para banhar é um perigo ainda maior, né? Exatamente. A atividade de banho em águas profundas, a realização da prática do nado, elas exigem muita atenção. Então, todos sabemos que a partir do momento que a gente começa a ingerir ali bebida alcoólica, a gente tem ali nossa capacidade de reação e de atenção comprometida. Então, certamente, isso não, de forma nenhuma, combina com essas atividades. Qualquer situação que venha, porventura, acontecer, é importante sempre acionar o Corpo de Bombeiros. Exatamente. É importante acionar o Corpo de Bombeiros para que a gente possa estar tomando as medidas que sejam cabíveis. A gente tem um corpo técnico, né? Dispõe de materiais necessários para que a gente possa estar realizando o atendimento a essas ocorrências da melhor forma possível.